Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Valentina Pécora e hoje eu vou estar falando de respiração circular. Algumas pessoas têm me perguntado aqui nos comentários, inclusive vocês podem já deixar os assuntos que vocês querem que eu faça vídeos sobre flauta ou sobre outras questões musicais, dos instrumentos que eu toco, enfim, que eu vou adorar responder. Sobre a respiração circular, tenho bastante para contar, mas infelizmente eu não consigo fazer. Eu fiz um curso de seis meses na faculdade, eu fiz como matéria eletiva, espero que eu fale assim em português, foi no Uruguai que eu fiz, com saxofonista. Então, para os instrumentos que têm a embocadura fechada, é mais fácil de fazer a respiração circular do que para os instrumentos com a embocadura aberta, como é o caso da flauta transversal. Porque para fazer a pressão necessária com as bochechas, nós temos que também apertar, vai apertar um pouquinho os lados. Então, é bastante desafiador poder fazer isso quando nós precisamos ter a embocadura relaxada. São duas forças contrárias, aqui tem que estar relaxado e aqui tem que fazer pressão. Por isso, na flauta, acaba sendo desafiador. Mas, eu conheço flautistas que conseguem, tá? Eu vou explicar para vocês como é a técnica, vocês experimentam e me contam nos comentários como foi, tá bom? A técnica para fazer a respiração circular, basicamente é guardar ar nas bochechas enquanto você respira pelo nariz. Então, na hora de soltar o ar, você vai soltar o ar das bochechas enquanto respira e aí volta a soltar o ar dos pulmões. Como que a gente treina isso? Vocês podem pegar um copo de água com o canudo, tá? Vocês vão assoprar no canudo, dentro da água e vão sair bolhas. Essas bolhas vão mostrar esse fluxo de ar, lógico, né? Então, quando vocês estão soprando, quando está chegando no fim do fôlego, vocês guardam ar nas bochechas, tá? Tem que encher aqui e aí, na hora que soltar o ar das bochechas, vocês respiram pelo nariz. É um pouco esse o movimento. E aí, qual o desafio? Enquanto vocês fazem isso com o copo d'água, é vocês poderem não cortar o ar. Ou seja, que esteja constantemente fazendo bolhas dentro da água sem parar, tá? Esse é um ótimo exercício para a respiração circular. Por que eu tenho dificuldade, muitos flautistas, em levar para a flauta? Porque nessa hora de apertar, como eu falei, a embocadura tensiona. Então, é um grande desafio. Mas, volto a dizer, tem flautistas que conseguem. O meu professor na faculdade, quando eu estudei no Uruguai, ele conseguiu fazer. Inclusive, uma vez ele chegou na aula e me falou, você sabe que hoje eu acordei mais cedo para fazer respiração circular e eu fiquei 11 minutos fazendo a mesma nota? Falei, caramba! É possível, tá? E eu sei que ele usa isso bastante, tanto na música popular quanto na música acadêmica. É uma ferramenta que ajuda muito. Mas eu, infelizmente, ainda não tenho a prática suficiente ou não treinei o suficiente para poder fazer na flauta. Dá para viver sem respiração circular? Dá. Mas, se vocês conseguirem, vai ser muito bom. Espero que o exercício tenha ficado claro. Se vocês têm dúvidas, deixem nos comentários, sugestões. Vou adorar fazer os vídeos para vocês, como já falei. Nos vemos no próximo vídeo. Espero que tenha sido útil e um grande abraço para todos. Tchau, tchau!